Revista Ardeco promove e produz a primeira amostra virtual Ardeco, onde os grandes profissionais da decoração vão fazer homenagem a personalidades. Hoje estamos em Porto Alegre, onde a designer de interiores Camila Zagonel vai ter uma conversa com a nossa querida Tatiana Firstenau. Olhem como foi essa conversa, pessoal! Olá, pessoal! Sou a designer de interiores Camila Zagonel, trabalho aqui em Porto Alegre e estou na casa da Tatiana Firstenau para entrevistá-la, porque a gente vai participar da primeira amostra virtual Ardeco. É uma amostra que vai mostrar de uma forma digital, virtual, os ambientes e nós vamos participar com o projeto A Suíte do Bebê para a pequena Alice, que está aqui com a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao pessoal da amostra, a curadoria, pelo convite. Estou muito honrada de participar desse projeto inovador, esse momento diferente e que a gente vai, então, poder mostrar um pouquinho para os nossos clientes e para o público o nosso trabalho num formato diferente, nessa amostra que vai ser somente digital. Eu gostaria de saber da Tatiana como é que... o que tu pensa dessa amostra digital, né? Nesse formato e qual é a tua expectativa para a suíte da Alice? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, fiquei muito honrada também, muito feliz. e acho a ideia da amostra muito inovadora e tem tudo para dar certo e para ficar aí. E estou bem ansiosa, principalmente pelo momento mágico que é o nascimento da Alice. Sim. E agora eu preciso saber, assim, da parte mais da tua personalidade, né? Para desenvolver o projeto, o que que tu pensa que não pode faltar na suíte da Alice? Bom, que não pode faltar um berço, claro. Sim. Um lugar para amamentar, confortável, espaçoso. Um espaço para brincar com ela, um tapetinho de atividades. Uma banheirinha, né? Banheira, espaço para o banho. Closet, isso. E quanto, assim, aos teus gostos, tá? Assim, o que que tu... quais as texturas e cores que mais te agradam? Eu acho que tem que ser calmo, neutro, toque feminino. Tom amadeirado, claro, branquinho e um toquezinho de rosa para puxar o charme dela. Sim. O design biofílico, ele veio para trazer a natureza para dentro dos ambientes, tá? É uma tendência e tem vários estudos que falam dos benefícios dele, né? Para a nossa saúde. Enfim, o que que tu acha de trazer o design biofílico para o quartinho dela? Ah, eu acho uma ótima ideia. Dá o ar de leveza, calmaria, acho bem bacana. É, e tem toda a questão sensorial também, né? Que elas acabam... essa fase, eles têm muita percepção, assim, né? Eu gostaria de agradecer a... né? Ter recebido a gente aqui. E a gente vai continuar conversando, né? Sobre o projeto, enfim, eu vou te mostrando como é que tá ficando. E eu acho que vai ficar o projeto maravilhoso. Que bom, obrigada. Essa amostra vai ser um sucesso. Obrigada. E a gente trouxe aqui um presentinho para ti. Não sei se tu consegue pegar. Quer que eu abra? Obrigada. Quero, por favor. E gostaria de agradecer novamente, né? Adorei te conhecer um pouquinho mais. Que bom, tenho certeza que o projeto vai ficar lindo. Ah, obrigada. Tomara. Que vocês gostem. Ai, olha que lindo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí